Cruzou o azulão, uma, duas, três vezes, a fêmea colocou o ovo, passou-se ali quatro, cinco, seis dias, você fez a ovoscopia e nada desses ovos tá cheio. Por que isso aconteceu? É justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza? Portanto, você caiu de paraqueta, seja muito bem-vindo à família de fibra. Todos os dias eu trago vídeos aqui com dicas e manejos que eu tenho certeza e vai te fazer você evoluir demais na criação de azulão, beleza? Você que já faz parte da família, eu estou esperando o seu comentário aí embaixo. Fala de onde você está assistindo esse vídeo para a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando, beleza? Então, bora para o que interessa. Então família, vamos para mais uma aula. Eu vou passar aqui para você alguns dos motivos, mas são diversos motivos que podem fazer com que os ovos não fiquem cheios, tá ok? O macho pode ser responsável ou a fêmea, ok? Então preste atenção em todas essas dicas que eu tenho certeza que você vai evoluir um pouco mais do que você já sabe sobre a criação, tá ok? Vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a questão de medicamento. Família, medicamento é um caso muito sério, tá ok? O mau uso, o uso irresponsável ou excesso de medicamento podem fazer com que a fêmea ou o macho fique estéreo, tá ok? Por um tempo ou de forma permanente. Então é muito importante vocês entenderem o que estão fazendo. Ah, Johnny, eu vi no YouTube que tem que usar certo medicamento. Família, aprenda uma coisa. A gente que está desse lado, eu que estou desse lado, eu falo o que eu quero aqui, certo? Vocês que estão aí, vocês têm que aprender o seguinte, vocês têm que aprender a filtrar as coisas. Isso me serve e isso não serve. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo, certo? Se você me acompanha aqui e é inscrito no meu canal, certamente você confia e acredita no meu trabalho, certo? Mas, infelizmente, eu não sei de tudo, tá ok? Eu não sei de tudo e eu posso errar. E uma vez que eu erro, eu posso estar prejudicando a sua criação, certo? Portanto, é muito importante que vocês aprendam a filtrar o que vocês ouvem aqui no YouTube em qualquer rede social, tá ok? Por isso, é sempre importante você pesquisar para entender o que você está fazendo, certo? Não faça as coisas porque você ouviu alguém falar que dá certo. Primeiro você estuda, pesquisa, vê se aquilo realmente dá certo. Aí sim, você faz ali o uso, beleza? E nunca faça uso em excesso. Isso vai prejudicar demais a saúde dos seus animais. Então, um dos motivos, tá aí, pode ser ou excesso de medicamentos ou uso de medicamentos de forma irresponsável. Em momentos errados, tá ok? Não se usa medicamento de qualquer forma. Um exemplo muito simples para vocês entenderem. Vocês vão pegar um remédio e dar para um filho de vocês sem ele sentir absolutamente nada? Certamente não, né? Pois vocês sabem as consequências, vocês sabem que isso pode trazer consequências futuras. Com o pássaro não é diferente. Então, eu sugiro para você que sempre, antes de aplicar qualquer tipo de medicamento, procure informações de pessoas que realmente sabem do que estão fazendo ou falando, beleza? Dificilmente eu falo sobre medicamentos, mas quando eu falo para vocês, eu explico para vocês a forma que eu uso, do jeito que eu uso, o tempo que eu uso, certo? Igual eu expliquei na questão da terramicina. É um medicamento muito bom, porém muito perigoso se usado de forma errada. Então, o primeiro motivo aí que pode estar fazendo com que seu azulão não esteja encher o ovo, sua azulão ou sua fêmea pode ser a questão do medicamento, certo? Excesso ou uso irresponsável. Vamos para o segundo motivo, que pode aí estar fazendo com que a fêmea ou o macho não esteja ali conseguindo encher o ovo para nascer futuramente os filhotes, certo? Que é infecções ou inflamações nos órgãos reprodutivos, tá ok? Johnny, como isso é causado? Isso é causado por medicamentos, é causado por alguns tipos de alimentação, beleza? Condições em gaiola, entre outros motivos. Então, esse é outro motivo que pode aí fazer com que seu pássaro não esteja conseguindo encher o ovo, ou a fêmea ou macho. Às vezes o macho está saudável e a fêmea não, às vezes a fêmea está saudável e o macho não. Portanto, pode ser ali também uma infecção ou inflamação nos órgãos reprodutivos do azulão ou da fêmea de azulão, certo? Isso normalmente é causado por tanto medicamentos quanto alguns tipos de alimentações, como alimentações oleosas, como alface, por exemplo, dependendo aí da forma de uso, alface, entre outros, abacate também, entre outros tipos de alimentos ali que pode sim estar causando infecção ou inflamação nos órgãos reprodutivos, certo? Então, a limpeza e a higienização da gaiola e a manutenção dos pássaros, ela é sempre importante, tanto na gaiola quanto onde os pássaros ficam, tá ok? Não adianta limpar somente minhas gaiolas e o ambiente onde esses pássaros estejam não estiver bacana, porque onde há sujeira há bactérias, há ácaros, beleza? Há doenças e se tem doenças, certamente os pássaros vão acabar adquirindo certo tipo de doença, de água, de inflamação, de bactéria, de alguma coisa, tá ok? Então, é muito importante manter sempre a higienização. Esse pode ser o segundo motivo que está fazendo com que esse pássaro não esteja conseguindo encher ovo, infecção ou inflamação aí nos órgãos reprodutivos, beleza? Terceiro motivo, família, deficiência nutricional. Muitas das vezes o pássaro não aparenta, ele não mostra para você que ele está ruim, certo? Aí você olha para o pássaro e fala, tá tudo bem. Só que não, família, assim como a gente precisa de alguns nutrientes para se manter bem e saudável, o pássaro também precisa, certo? Hoje, a gente não existe ração que ofereça tudo aquilo que o pássaro necessita para manter uma vida saudável. Apesar de muita gente falar que ração é o suficiente, família, ração não é o suficiente, assim como mistura de sementes também não é o suficiente, nem a semente e nem a ração consegue suprir todas as necessidades do pássaro, tá ok? Não existe, eu discordo de qualquer pessoa que falar que uma ração, ela suprir todas as necessidades do animal. Obviamente que a ração extrusada, ela é mais completa do que qualquer mistura de sementes, tá ok? Por isso é importante uma injunção, certo? É importante uma injunção e sempre estar complementando a alimentação para oferecer para o animal aquilo que ele precisa, certo? Petiscos, vocês podem estar servindo aí, couve ou chicória, corta alface ou repolho, esses trem, folha só se serve para azulão, couve ou chicória, ponto, certo? Você pode oferecer cenoura ralada, você pode oferecer pepino, giló, milho, entre outros alimentos atrativos e que fazem muito bem para o animal. Outra coisa também é a questão de luz solar. Família, a luz solar, ela é muito importante porque pássaros que não tem acesso a luz solar, ele acaba ficando deficiente, certo? Deficiente, com deficiência na questão nutricional, por quê? Porque as luzes solares, elas são responsáveis pelo pássaro conseguir absorver vitaminas e minerais que são passadas através de alimentos, certo? Assim como a gente, se você ficar sem tomar sol, acho que até preso, até pessoas que estão presas, é direito deles ter banho de sol, justamente por causa disso, ninguém vive sem acesso a luz solar. Então, pássaro que não tem acesso a luz solar com frequência, certamente ele terá problemas para absorção de vitaminas e minerais, tá ok? Então, outro motivo que pode estar fazendo aí com que o azulão ou a fêmea não esteja conseguindo encher ovo é deficiência nutricional. Depois eu vou trazer um vídeo aqui explicando para vocês qual a alimentação adequada, alimentação certa para azulão. Caso você queira, deixa aí nos comentários que com certeza eu trarei um vídeo falando sobre isso, beleza? Só deixa aí nos comentários, João, traz um vídeo falando sobre uma alimentação correta para azulão. E uma tabela também, se eu trazer sobre a questão da alimentação, eu vou trazer para vocês também uma tabela explicando para vocês dias que vocês podem estar alternando ali a questão de complementos alimentar, como frutas, verduras e legumes. Segunda-feira você serve isso e isso, terça-feira isso e isso, quarta-feira isso e isso, até domingo, para vocês manterem o controle ali e tratar da melhor forma possível os seus pássaros, tá ok? E por último, com certeza muitos de vocês não sabem, certo? Mas pode acontecer, o casal de azulão pode não ser compatível um com o outro, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu comigo, certo? Eu tinha uma fêmea aqui que eu cruzei ela diversas vezes com o Sempareia, mas cruzei ela um monte de vez e nada de encher ovo. Cruzei uma, cruzei duas, cruzei três, nada. E eu falei, rapaz, eu fiquei encabulado com isso, falei, cara, será que essa fêmea está doente? Porque eu cruzava o Sempareia em outras fêmeas e ela enchia todas, eu tirava a filhote de todas, mas essa fêmea ele não conseguia encher o ovo. Eu pensei que ela estava doente, falei, cara, como é que eu vou tratar de uma coisa que eu não sei nem o que é? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei outro macho, foi no tempo que eu peguei o cicatriz, quem foi inscrito meu há mais tempo vai lembrar, eu peguei o cicatriz e cruzei nessa fêmea, certo? Foi melhor, eu cruzei duas vezes, cruzei uma de manhã e outra de tarde. Depois essa fêmea não quis baixar mais, eu também parei. Dois, três dias para frente essa fêmea colocou ovo. Colocou o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Encheu os três. Então, tem a chance, obviamente que não é um caso comum, certo? É algo que acontece com um ou outro casal, dificilmente isso vai acontecer, mas há a possibilidade. Se há a possibilidade, pode ser que alguém esteja passando por essa situação. Então, existe sim a chance do casal não ser compatível, beleza? Se não é compatível, eles não vão encher ovo, por mais que vocês cruzem ele, tá ok? Então, o vídeo é esse aí, família. Tem muito mais coisa para mim falar, mas o vídeo vai ficar muito longo e a maioria de vocês assiste o vídeo até cinco, seis minutos e depois pula o vídeo, tá ok? Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários de onde assistir o vídeo até o final, tá ok? Grande abraço, Deus abençoe a todos grandemente e até o próximo. Tchau!